A gente fala agora da The Ocean Race que está no último final de semana em Itajaí. O repórter Alis Amaro está na Vila da Regata ao lado de Reinaldo Gili, presidente da Record News, que é a emissora oficial no Brasil aqui na competição. Voltamos a falar aqui da Vila da Regata em Itajaí, onde acontece a The Ocean Race. Grande expectativa para a partida dos veleiros, as cinco equipes participando dessa disputa mundial. Estamos aqui em frente ao estúdio da Record News, que é a emissora oficial da The Ocean Race no Brasil. Trazendo todas as informações ao longo da programação. E aqui com a gente hoje, uma presença muito especial, o seu Reinaldo Gili, presidente da Record News. Presidente, que honra para a Record News poder ser emissora oficial e mostrar essa festa bonita do esporte, né? É verdade. Para nós da Record News, foi uma honra muito grande estar transmitindo essa competição. E desde quando Itajaí assumiu essa quarta passagem da The Ocean Race em Itajaí, a Record News está presente, fazendo as suas transmissões e colaborando para que as pessoas possam ver quão bonita está Itajaí durante esse praticamente um mês que dura esse evento. A Record News também incentivando esse esporte, né? Que é um esporte com competidores a nível mundial, vários competidores de vários países do mundo participando aqui. E também a Record News prestigiando esse evento, né? Esse esporte, que é um esporte onde o Brasil já se desempenhou bem. Sem dúvida, porque é considerada a Fórmula 1 dos mares. E acho que muita gente que não conhecia ainda essa competição, através dessa cobertura que foi realizada, né? Puderam conhecer um pouco mais desse esporte. É um esporte muito bonito, muito interessante. E não só a corrida, mas tudo que há no entorno da corrida. Essa vila, toda essa preparação que Itajaí fez para receber as pessoas, não apenas aqui do Brasil, mas vieram muita gente de fora. Eu conversava ontem com o secretário de turismo, Neiva. São mais de 150 delegações que vieram para fazer a cobertura dessa passagem da The Ocean Race aqui por Itajaí. Então, parabéns Itajaí. Parabéns a todos aqueles que estão aqui participando conosco dessa grande prova. Nós é que agradecemos, presidente. Obrigado pela presença. Obrigado por nos visitar aqui. E a gente continua acompanhando todas as informações da The Ocean Race, porque a Record News é a emissora oficial da The Ocean Race no Brasil. De Itajaí, Arles Amaro.